Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris que está chegando para vocês mais de uma vez e hoje estou no local totalmente diferente daquilo que sou acostumada a fazer. Hoje eu estou no Cartório Bar. Gente, eu estava dando uma olhadinha no meu Instagram e eu achei o Cartório Bar e fiquei muito curiosa. E agora estou ao lado do chefe Márcio Oliveira de Lima. Gente, hoje ele vai fazer para nós o famoso torresmo. Eu gosto de torresmo, sou italiana, filha de italianos e gosto de um torresmo. E eu fiquei muito curiosa e agora estou aqui com ele. Tudo bem com você, Márcio? Tudo bem, boa tarde, seja bem-vinda ao Cartório Bar. Ah, por que Cartório Bar? A gente começou em Guaíra, né? E o prédio onde a gente começou era um cartório de registro de imóveis por 40 anos. Aí o nome surgiu ali na reforma, na mudança. O próprio proprietário falou assim, por que não Cartório Bar? Aí fechou o Cartório Bar e pegou. 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 E daí você tem o Cartório Bar lá em Guaíra. Em Guaíra. Que lá você começou há sete anos atrás. E estendeu para Foz? Em Guaçu há três anos em Foz. Você está que nem eu? Programa da Tamires e Marama, estendeu para Foz? É, somos itinerantes, né? Somos itinerantes. Isso é muito bom. Agora, por que que o teu torresmo é tão famoso? Olha, eu conheci esse torresmo em 2008 em São Paulo, no restaurante Mocotó. E quando eu comi a primeira vez, foi uma coisa assim, você vai entender o que eu vou te falar daqui a pouco. Você está extraordinário. Falei, o dia que eu tiver meu boteco, vai ter que ter esse torresmo. Aí eu fui buscar, entender um pouco mais da culinária, estudei, fiz faculdade, me formei em gastronomia. E hoje estamos aqui. Sete anos já de Cartório Bar. Pois é. E o maior sucesso aqui em Foz está há três anos, né? Três anos. Três anos. E o pessoal gosta da sua comida. Você serve almoço e jantar também. Almoço e jantar. A gente começa, a primeira equipe chega às sete horas da manhã, a segunda equipe chega às oito, a terceira às dezesseis horas. E aí segue. O pessoal de Foz do Iguaçu, como que eles viram o teu Cartório Bar? Eles gostam? Gostam do teu torresmo? O que que eles mais gostam? Eu acho que ganhamos ele pela boca. Eu digo o seguinte, é difícil é fazer o simples, né? E o torresmo é uma coisa simples. Mas é tão gostoso trabalhar simples? É tão gostoso, é maravilhoso. E você faz isso. O que que você serve no teu cardápio? Nosso cardápio, ele tem uns bolinhos tradicionais. É o que a gente tem sabido. É, o bolinho de feijoada também é, ele é meio ápice do nosso cardápio. Tem uma costelinha barbecue, que a gente, o barbecue é um molho da América do Norte, mas a gente mudou um pouquinho com especiarias do Brasil, tirou um pouco adocicado, condimentou um pouco mais ele, a gente deu uma mudada no nosso molho barbecue, sabe? Nós temos o nosso torresmo, temos a nossa Bancena do Gravame, que é um torresmo com goiabada, coentiz, hortelã, você vai conhecer. E temos mais coisas aí, é grande o cardápio. Vocês prestem bem atenção na culinária de hoje. Ele vai falando e você vai aí prestando atenção para que você também, né? Tomara que você consiga fazer. O que me chama muito a atenção do Cartório Bar, que ele está me mostrando, gente, ele é totalmente diferente, é um ambiente diferente. Vocês acreditam que ele, dois, dois fogões, ele transformou os fogões em fogões elétricos. Onde que fica aquecido o tempo todo, a comidinha ali, beleza, quentinha e todo mundo se serve de boa. A proposta era, a gente trabalha com a nossa memória afetiva, a gente sempre fala, né? Então era remeter um sentimento da avó, aquele fogão elétrico. Então você pode mandar fazer um buffet bonito, com granito, com mármore, né? Mas a comida brasileira que a gente oferece aqui, que é o Cartório Bar, que é comida de boteco, comida brasileira, né? E tinha que remeter esse sentimento. A gente buscou isso, né? A toda a equipe, a gente conversou, fizemos reuniões, desenhamos, escrevemos e chegamos nesse fogão. E deu muito certo, o pessoal adora tirar foto. Eu nunca vi isso, é sério mesmo. Pra mim é uma grande novidade e ele é um empreendedor engenhoso. Obrigado, obrigado. Não, porque eu acho que nós temos que pensar além, ser criativo, fazer algo diferente que chame a atenção das pessoas. E você fez isso. Tá dando certo. Por isso que o pessoal de Fazio Iguaçu gosta tanto do Cartório Bar. Que tal a gente começar a fazer então? Eu até perguntei pra ele a quantidade. Tem um quilo e meio de panceta. Sim. Hoje o segredo é não ter segredo. Isso. Então, tudo sem segredo. Receita do Torrezo do Cartório Bar. Pra cada quilo de panceta, 20 gramas de sal. Sim. Pra cada quilo de panceta, 10 gramas de bicarbonato. Bicarbonato? Bicarbonato de sódio. Tá? A gente vai jogar esse tempero no nosso Torrezo. A gente vai... Qual que é a função do bicarbonato pra panceta? A gente vai hidratar tudo ele pra depois desidratar. A água vai hidratar por 8 horas aqui. 1 litro de água? Você tem que cobrir, né? Tem que cobrir. Cobrir ela, tá bom? Ficar coberta aqui. Esse é o suficiente dela. E ela vai pro forno quente? Ela vai ficar... Aqui vai pra geladeira. Pra geladeira? Não é que ela tem que ficar gelada. Não, ela pode contaminar. Ótimo. Tá bom? Após 8 horas, sai da geladeira. E a gente vai pro forno. Vamos lá? Claro. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Praticamente são do mesmo tamanho, né? Sim. O corte. Sim. Então é um painel. Ele tá aqui com... Vamos deixar ele por 8 horas. 8 horas? 8 horas. É tempo, hein? Tá? Vamos deixar ele com uns 90 graus. Nossa. É. Aqui em 90 graus. E vamos deixar ele com 40% de umidade na panceta. E tem que ser sempre assim, Márcio. Essa é a função. Essa é a receita. Essa é a receita. O Márcio falou pra mim, tá bem? Eles vão fazendo passo a passo. Então, enquanto aquele está lá... Mas aqui já tem um que ele tirou. Sim. E agora, Márcio? Agora chegou a hora da prova, né? Vamos pra fritadeira. Agora vai pra fritadeira. E aí vamos ver se realmente o torresmo é aquilo que a gente tá falando, né? Agora nós estamos no lado de cá, no todão. Aqui ela já está fritando. Sim. É muita gordura? É. Ela é por imersão, né? Por imersão. Por imersão. Então ela vai fritar agora a 120 graus. Sim. Tá? Essa é a tua fritadeira. Aqui você frita tudo. É uma fritadeira industrial. Industrial. Industrial, né? Aqui frita salgadinho. Frita frango. Isso, tudo. Ela é torreiro, frango. Daí nós estamos nesse processo que você está fritando. Depois vai pra um outro processo. Volta pra fritadeira de novo. E volta pra fritadeira. Ele vai... Você vai dar um choque. Vou dar um choque nele. Olha, já tá ficando... Por uruquinha. Hum, esse é o processo, doutor, que todo mundo quer. Ai, eu quero um pedacinho de porco sim, mas faz um pouco por uruquinha. Ó, aqui já está ficando por uruquinha. Dá água na boca, gente. O sal, você só coloca na hora que temperou também. Só naquela hora que você viu. Nada de sal depois. Aí fica a gosto do cliente. Só que eu acho assim que você é bem moderadinho no sal também. Você vai provar. Sabe o que é que eu falo? Que é melhor a gente sentir o gosto do torrezo no outro sal, né? É que o seu cliente quiser mais... O sal é bem leve. E o que acontece? Essa panceta em especial, eles gostam de comer com pimenta. Hum? Eu sou... Eu sou adepta com pimenta. A gente gosta muito de pimenta. Inclusive, a pimenta nossa é natural de casa mesmo, tá? A gente tá... É uma pimenta que leva açúcar e sal. Hum... Pronto, ele já está... Primeiro pronto. Ele está no primeiro processo, tá? Agora ele escorre bem. É, eu vou levar ele pra tábua de corte agora. A gente vai cortar ele. Aí ele vai voltar lá pra mesa. Volta pra mesa. Por que esse corte no interior do resmo? Porque agora, tá vendo? Agora ele vai acabar de chegar. Legal, a cor douradinha. Não queimou. Tudo tem o ponto certo. Tem. Agora volta pra fritadeira. Volta. E agora é o choque térmico. Agora é o choque térmico. É, porque ele esfriou, né? E agora ele vai voltar aqui. Gente, é muito curioso esse torresmo. É bem curioso mesmo. Estou fascinada. Quando as pessoas chegam aqui pra comer um pitisco, comer o torresmo, o que que eles gostam de tomar pra acompanhar? Tem que ser a cerveja gelada. Estupidamente gelada. É, é convidar os amigos e vir para o cartório e o bar na hora do Happy Hour. É claro, tem o famoso limãozinho. Gente, olha só. Isso aqui não é show. Pode filmar, meninos. A minha equipe com certeza está com água na boca. Mas pode ficar. É bom. Bom, torresmo pronto. Cervejinha estupidamente gelada. Prazer te conhecer, meu amigo. Sucesso sempre. Gente, aqui é tudo de bom. Que ambiente gostoso. Bem atrativo. Eu tenho certeza que se você vier aqui, você também vai gostar. Parabéns, Márcio. Obrigado. A casa é de vocês. Amém? Chega a ser docinho de tanto gelada. Agora eu vou experimentar o famoso torresmo. Que olha, pelo trabalho que dá de fazer esse torresmo, deve ser algo extraordinário. Chegou a prova real. É de virar o olhinho. Diferente, né? Totalmente diferente de tudo que eu já conheci de torresmo na minha vida. Ai, que a gente já fez alguma culinária, hein? Que delícia, gente. Você não vai trocar aquela camada grossa, de orgulha. Você olhando em cima o porco do porco, o poruruquinha, dá a impressão que tem farinha. O poruruquinha é tão especial, tão bem feito, que eu estou admirada hoje. Parabéns, Márcio. Obrigado. Esse é o Chef Cartório Bar, a filha da cidade de Bós-Ivoaçu. E temos mais novidade de torresmo ainda. Não acabou por aqui. Prove esse. Vai fazer hoje ainda? Daqui a pouco. Rapidinho já vai sair. Ele falou que tem mais um outro torresmo. Com hortelã. Um segredinho. Deixa eu chegar pra você. Tá bom. Um segredinho. Toro fininho. Nem vou por limão. Como diz, aipir não parece. Não. Espetacular. Eu estou olhando para o papinho de pinga dele aqui com limão. Por que esse papinho com pinguinha ali? Porque ele faz parte da nossa cultura também, né? Torresmo, pinga e uma cervejinha. É a cachaçinha brasileira. E essa é de alambique. É a cachaçinha de alambique. Eu posso experimentar? Deve. Eu posso correr lágrimas aqui, gente. É a primeira vez. E é de verdade, viu? Ela não é forte. É uma cachaçinha de alambique suave. Amei tudo. Tudo. Acesse e corta a garrafa dele aqui, ó. Tudo muito bonito. Aqui tudo é diferente. Tudo é saboroso. Muito obrigada. Obrigado por vocês estarem aqui. E... O Casa do Bar está aberto para todos. É a casa de vocês. Vamos fazer o seguinte. O dia que você for fazer o outro torresmo, que é bem diferente, que é muito saboroso, vamos marcar no outro dia? Para você ir para conseguir de novo no programa da família? Compromisso marcado com você. É melhor vocês aprenderem a fazer bem esse primeiro e depois aprender a fazer o outro. E o programa da família está ficando por aqui. Cartório Bar. Com o Márcio. Ele é chefe de cozinha. Se você quiser trazer os amigos para um happy hour, para você almoçar, para você jantar, ele aqui comeu um... Um petisco. Um petisco de boteco. Um petisco de boteco. Convida os amigos depois da hora que a gente fala, né? Eu sempre falo que um bom petisco e uma cervejinha estupidamente gelada, a gente faz grandes negócios. Então, vem para o Fertório Bar, que aqui é diferente. Eu vou ficando por aqui com o programa da Tamiris e de hoje totalmente diferente, mas amei fazer esse programa no dia de hoje. Beijo para todos. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Até uma próxima oportunidade, Marcos. Que seja breve. Amém. Logo a gente volta com mais novidades para vocês. Até lá. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! 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 Hoje no programa nós vamos fazer este bolo. Bolo de abóbora é uma delícia e com cobertura de chocolate, se você quiser. Então vamos lá, vamos começando o nosso bolo, 4 ovos, eu já vou falando para vocês e anotando, porque tem muitas pessoas que não sabem tirar, pegar receita para o QR Code, então nós vamos fazendo isso. Uma xícara tipo chá de óleo. Pode ser o óleo de soja mesmo. Vamos colocar duas xícaras, as mesmas medidas do óleo e o açúcar que vai, é duas xícaras de abóbora. Agora, eu estou colocando aquela sequinha, tá? Aquela pescoçuda que nós falamos, né? Que é a que tem pescoço. E vamos colocar o açúcar juntos. Uma observação. Eu, a receita é duas xícaras de açúcar. Eu estou colocando uma. Por quê? Porque eu vou fazer a cobertura de chocolate. A pitadinha de sal. Tudo batido, vai transferir para uma outra vasilha. Por quê? Porque você vai colocar a farinha de trigo e também o coco ralado. 100 gramas de coco ralado. E aqui é a nossa farinha de trigo. Colocando aos poucos e mexendo bem. O forno ligado, no mínimo, uns 10 minutos já de tempo. 180 graus, tá? Por 30 a 40 minutos para assar o seu bolo. Já vamos falando, porque muitas vezes falam assim, nossa, quanto tempo vai levar para assar esse bolo? De 35 a 40 minutos. Já vamos aproveitar e já vamos colocar o nosso fermento junto e já aproveita para mexer. Eu comei o fouet rosa, que é uma graça. A forma eu untei com farinha de milho, tá? Acumula um pouquinho de óleo aqui. Mas isso não quer dizer, tá? É indiferente. Eu peguei uma forma anelada, porque eu acho que o bolo fica mais bonito. Principalmente essa aqui, que ela é toda trabalhada e anelada. Então, para você colocar a cobertura de chocolate, fica show de bola, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar nossa massa. Agora, nós vamos levar para o forno, que já está ligado mais ou menos uns 15 minutos o meu. e eu mostro para vocês ele prontinho e delicioso. Agora, vamos fazer a nossa cobertura. Eu estou colocando quatro colheres tipo sopa de leite. Já vou colocar aqui o açúcar. Eu estou colocando quatro colheres de açúcar. Duas colheres bem cheias de margarina sem sal. Se quiser com sal também, fica com um gostinho assim, salgadinho, né? Leve, mas fica. E quatro colheres de chocolate em pó. E agora, é a paciência de você ficar mexendo até ele ficar grossinho. Tem gente que gosta da cobertura bem consistente, né? Eu não. Eu não gosto. Então, eu vou fazer do jeito que eu gosto. É cobertura de nega maluca, gente. Com certeza, a maioria tem em casa, tá? E você pode fazer. Tem vários jeitinhos de fazer. Eu vou deixar assim a minha cobertura. Porque quando você for ver o bolo, aí furar, fura bem ele. Daí a cobertura entra, né? Fica bem gostoso. Então, nós vamos cobrir o nosso bolo. Aqui está, então, o nosso bolo de abóbora com cobertura, gente. Fica uma delícia, mas é opcional. Não precisa pôr. Agora, vamos cortar o nosso bolo. Tirar uma fatia fininha. Ele fica muito fofinho. Tirar com a faca mesmo. Olha, o que eu falei para vocês a respeito, né? De fazer o furinho no bolo. Que daí a cobertura, se você não faz ela muito consistente, ele entra no bolo. Fica show. Fica bem gostoso mesmo, tá bom? Fica bem fofinho. Fica delicioso. Com café, com leite. Eu tenho certeza que vocês vão agradar. os amigos e os familiares. Agora, eu vou experimentar. Na verdade, isso aqui é o bolo que... Hum... Bom... Delícia. Façam em casa. Eu tenho certeza que isso vai agradar o maridão, a família e os amigos. E eu fico por aqui no dia de hoje com a minha culinária. E eu fico por aqui no dia de hoje com a minha culinária. Tchau. Tchau.